Galera, minha esposa fez uma surpresa pra mim Já tô começando a ver Minha esposa fez uma surpresa Nossa Que chique Tem até vela Te amo Nossa, não vai ter um almoço Romântico Ela tá escondida Ó a família, ó Tem amendoim Salgadinho Frutas Tá vendo? Às vezes falta só isso aqui, ó Só isso, pouca coisinha Pro seu relacionamento Voltar a fluir, sabia? Tá vendo? Não importa se é marido pra mulher, mulher pro marido Faz isso em casa Aí, ó Pro seu companheiro, pro sua companheira Ó, tem que ter esse negócio aqui, ó Ele é esquentado no... No fogo, tá vendo? Isso aqui é o que, nega? Fundi Fundi Como é que chique Chique, chique, chique Aqui é o cantinho do nosso café Um balãozinho Nossa, galera Tô feliz da minha vida Acredita? Ó, minha esposa fez em casa mesmo Um cinema romântico Tá vendo aqui, ó Não assisti filme Colocou os balãozinhos na escada Outros balãozinhos Tá vendo? Simples Com amor e carinho Tá vendo? Precisa agradar sua esposa Ou seu marido Não precisa de muito Em casa mesmo Simples Com amor e carinho Às vezes cai na rotina Por falta disso aqui, ó Tá vendo? Colocou umas coisinhas aqui Outras coisinhas Velas Colocou as escadas com velas Então faz isso Pro seu companheiro Pro seu companheiro Às vezes falta isso Pro seu amor crescer Tá vendo? Te amo